Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como é que eu troco as tomadas aqui de casa. Eu não sou eletricista, mas aqui em casa eu mesmo troco. Aqui é Rio Grande do Sul, é bastante frio, então a gente tem que estar seguidamente com aquecedores, usando aquecedor. Então acontece muito da tomada sofrer um problema de contato, dela ter um desgaste. Claro que eu teria que melhorar a fiação, colocar fios mais grossos e tal, mas de qualquer maneira, seguido a gente tem que trocar a tomada. Muito simples de trocar, eu já soltei essa aqui, vocês podem ver que ela está danificada. E eu vou usar a de 20A, que é mais resistente, tem de 10A e 20A, eu vou manter a de 20A. O que eu faço? Eu solto a tomada dos parafusos, já tirei os parafusos aqui, puxo lá para fora, simplesmente solto os fios. Solto já. Sempre lembrando, pessoal, a eletricidade é muito perigoso. Sempre desligar o disjuntor e conferir se está desligado acionando a luz elétrica. Desligue o geral, que aí você não vai ter problema de retorno. Eu deixo cada um na sua posição. Então, o vermelho é positivo, o preto negativo e o verde o terra. O que eu faço? Eu vou usar essa aqui, essa da tramantina modular. Eu já encaixei os módulos, vou manter os fios exatamente na mesma posição que eles estavam. Simples assim. Deixa eu soltar aqui. Só lembrando, depois de apertar bem, né, pessoal? Mantenha ele bem firme. E é bem simples, não tem mistério. Então, pessoal, depois dos fios devidamente bem apertados, né, só empurrar de volta para o lugar. Tomada trocada. Simples, fácil. Mantenha a mesma posição dos fios. Não tem mistério, né? Não tem como dar errado. Só mantendo a segurança, né? Sempre desligando o disjuntor. Uma vez apertado, só relegar o disjuntor e testar. Então, é isso aí, pessoal. É assim que eu faço, que eu troco. Não tem mistério. Então, tem tomadas, né, já com o novo padrão, que o espelho é encaixado em cima. Os parafusos não aparecem mais. Então, essas são bem legais. Eu tenho na minha sala. Esse modelo, esse modelo aqui é um pouco antigo, né? Que o espelho solta tudo, mas já é modular. É o novo padrão, 20 amperes. Substituir por essa aqui. Então, tá, pessoal. Vocês viram que é bem simples de trocar, né? Não tem mistério, não tem dificuldade nenhuma. Só manter o cuidado com a eletricidade. Desligar o disjuntor e é bem tranquilo. Solta o parafuso, puxa a tomada antiga para fora. Mantenha a posição dos fios. Depois recoloca na mesma posição. Valeu, pessoal. Espero que tenha ajudado de alguma maneira. Se ficou alguma dúvida, pode deixar uma pergunta. Se eu puder responder, eu vou responder com o maior prazer. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Dê um joinha que ajuda bastante. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho